É roubar teu coração Por favor É tão difícil superar uma coisa assim Por isso eu tenho essa dor na vida, sabe? Eu queria me esconder com uma máscara pra me proteger Peraí Você foi se meter com o Henrique? Graças a ele eu posso continuar aqui Eu não acredito, Laura Você é uma menina muito... Pobre 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 Mas esse cara é doente Você sabe o que ele queria com a Fanny? Sim, a Fanny me contou tudo Eu não posso acreditar que você dormiu com ele só pra conseguir um pouco de, sei lá... Peraí, acredita em mim É uma coisa que eu quero enterrar Me faz sentir muito mal Muito envergonhada Não chora, Laura É que eu sou uma estúpida, Leon Amém Ana Senhor, por quê? O senhor não aprende nem no hospital? Eu sinto muito Onde você estava? Aqui? É o quê? Assim, no seu pensamento Você foi pra um lugar bonito, né? Ah, sei Bom, por quê? O quê? Porque... Porque... Porque você fez um... Eu não sei Um gesto de prazer O quê? Eu não sei Um gesto de prazer Uma sensação de felicidade Sensação? Isso, isso Agora o senhor fica sentindo por mim Bom, talvez uma lembrança feliz, não é? Eu estava lembrando da gente naquela cela Sim, senhor Estava passando pela minha mente Que justamente por causa daquela situação Que hoje estamos aqui Nesse hospital Que parece mais a nossa segunda casa Esse é o meu? É seu E... Esse é o seu Como você sabe? Porque eu senti Esse é o meu O de frutas vermelhas Ah, tá Me desculpe Bom, o que essa situação provocou em você? Eu pensei muito em todas as coisas que dissemos, Ana Aquele beijo Aquele beijo pra mim foi... Bonito E pra você? O que você sentiu, Ana? Ana Não, é... Olha aqui Não é o momento Nenhum lugar, senhor Ah, tá bom É que nunca é o momento E nenhum lugar Nós nunca temos tempo pra falar da gente Sempre tem problema Nossa volta Senhor, peraí Relaxa, por favor Relaxa É que esse assunto é muito complicado Complicado por quê? Como assim por quê? É Porque aconteceram muitas coisas entre nós dois E eu não sou de ferro, não Eu sinto, sim Claro que eu sinto Sentir alguma coisa naquele beijo, sim Foi, amor? Ah, tá me pressionando Não, 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 não Perdão, perdão, perdão Isso pra mim é pressão, sim, senhor Perdoe, mas é pressão Peraí Quer que eu diga? Então eu vou dizer Quero Porque nós passamos por muitas etapas E o senhor sabe muito bem A primeira foi meio assim Foi bem impulsiva Meio que sem pena em cabeça Uma flecha certeira Porque eu não pensei De repente Senti o seu cheiro, né? Depois ouvi Foi aí que eu me deixei levar Pelas suas palavras O senhor me disse belas palavras, né? Mas eu não me diz as consequências, né? Foi aí que veio a segunda etapa Aí ficou bem difícil Porque foi quando O senhor partiu meu coração Quando se casou O senhor tem ideia De como foi difícil pra mim Juntar os cacos da minha vida Do meu coração Juntar os cacos da minha pessoa Na sua casa? Aí veio a terceira etapa Que estamos vivendo, né? Porque o senhor acha Que as coisas são bem simples Muito simples Eu já te perdoei Já me divorciei Já chega Não, senhor Bom, perdão É melhor eu ir cuidar das crianças O senhor me dá notícias do Diego? Sim, claro, claro, claro Parabéns pelo seu bebê Pelo seu Diego Nicolas Chegou a contar pra sua mãe? Não, o meu irmão me ameaçou Quantos anos você tinha? Quinze, Fanny Como a Maristela Edith, é sério Eu sinto muito Agora você entende Por que eu sou assim? Peraí 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 Você contou pra Fanny Sobre o Henrique Mas não mencionou o nome dele, né? Mas por quê? É óbvio Porque Fanny teria me dito Eu te avisei Você sabia como era o Henrique E até deixar de ser minha amiga Ah, entendi Mas então o que você foi fazer No escritório dele? Uma burrice Eu fui pra reclamar Obviamente ele me disse Que entre a gente Foi um negócio Ai, eu me senti péssima Leão Como um objeto descartável Eu não sei Eu te entendo Mas Bom Chega, chega, chega Eu não quero mais falar disso E que coisas são essas Que você trouxe? Eram Uns desenhos pra Fanny Eram? É, eram Eu fui pegar ela na universidade E não encontrei ela Posso ver? Pode, se quiser É, você tá bem? Tô Tô Tudo bem Você parece irritado Ai, o que é isso? Que desenho triste É escuro, né? É É É sério que você tá bem? É Eu tô bem Deve ser o Johnny e a Ed Não, não, não Eu não acho O 7777 Ele gosta muito do Johnny Mas então? Não Fica longe Não acredito Eu mandei você se afastar Vamos Vamos Porque a coisa vai ficar feia pro 7777 Ai, ai, ai Tira ele daqui Ele vai me morder Ele vai me morder Sete Minha vida Sai daqui Sete Vem aqui, meu bebezinho Vem aqui, vem Vem aqui, vem aqui Calma, calma, calma Eu salvo você Tudo bem, tudo bem, 7777 Está tudo bem? Não me toque Sim, sim, mas tudo bem Mas o que aconteceu com você? O que houve? Ele me mordeu Me mordeu Esse monstro do mal Me atacou Olha Olha, olha, olha Não me toca Você vai me infectar Você mordeu a bruxa? Você mordeu o que ele fez? Não me toque Deixa eu ver Eu não vou tocar Tô tocar a senhora Sete Sete Reage Sete Você está bem? Sete Mas que tonta que você é Você sabe que ele me mordeu O que você tem? Sete, por favor Por isso ele pode ter contraído uma doença Você está bem? Ai, papai Eu vou Ai, ai Acorda, Sete 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 Sete, meu amor, acorda Reage, reage, cachorro Reage Reage, meu amor Seja forte Reage, reage Essa peste foi vacinada Ele foi, a senhora Que engraçado que você é Reage, reage, reage Ai, tomara que não enfeccione Espera, Ana Reage, meu amor Lá, de Fique, fique tranquila Você pode trazer a caixinha de primeiros socorros Ai, olha Que bom Ele reagiu Ai, ele está bem Não precisa da caixa de primeiros socorros Não, olha O que foi? Ana, por favor Ai, rápido, Bruno Está ardendo Bruno, o que foi? Me diz o que aconteceu É grave ou não? É grave ou não, Bruno? Não é Sete Não precisa exagerar tanto assim Você acha que é um exagero? Olha só como está sangrando Eu estou perdendo muito sangue Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mas é uma feridinha de nada, senhora Por que mantém esse animal aqui, Bruno? Bom, veja bem, senhora O Sete O Seven, Seven, Seven É o nosso cãozinho favorito Que querido Por todas as crianças É? E gosto muito dele? Muito, 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 muito Muito, muito, muito mesmo, senhora Oh Ai, 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 ai Deja-me roubar Do coração Cúmplices de um resgate Não adianta implorar Otávio, pelo amor de Deus Você tem que repensar a sua decisão É o fim pra Safira na empresa Então, infelizmente, é tarde demais Dona Meire canta a vitória Vence a guerra E os irmãos choram a derrota Não, Meire, não chama o assistente social, por favor Eu não quero ir ver para nada, Joaquim Tarde demais Cúmplices de um resgate Hoje, oito e meia da noite No SBT